Galera, beleza? Aqui é o Renaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é uma coisa que eu tô muito ansioso pra fazer É uma coisa muito épica, porque é um vídeo que eu vou testar dentaduras, galera Eu vou testar coisas pra colocar no meu dente Então assim, eu tô muito ansioso pra ver o que a gente vai testar Porque eu sei que tem dentadura que custa 50 centavos E tem dentadura que custa mais de mil reais Que são feitas com joias Então assim, eu tô muito ansioso pra testar elas Pra saber qual que é a diferença na hora de morder, a estética, se fica legal, se não fica Se dá medo, se não dá, então vai ser muito épico esse vídeo Então antes de começar, eu queria pedir uma coisa pra vocês Para o que você tá fazendo, para, parou, 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 para Agora o que você tá fazendo e clica no gostei Vamos tentar bater nesse vídeo, galera 200 mil likes Porque mano, as dentaduras que eu tô trazendo pra vocês Foram difíceis de conseguir Esse vídeo é um vídeo que eu já queria ter trago no canal há mais tempo Mas foi tão difícil achar tudo que eu precisava pra trazer ele Que eu só tô conseguindo trazer agora Então merece o seu like Fora que, se bater a meta de like, eu posso trazer a parte 2 Porque eu acho que a gente vai testar aqui umas 5, 6 dentaduras Mas existe 1 milhão de outras dentaduras que eu posso testar Então se bater a meta de like, eu trago uma parte 2, beleza? E eu tenho certeza que 200 mil likes vai ser fácil Porque vocês são foda E assim, galera, a primeira dentadura que eu vou testar Ela é muito barata Ela é muito barata mesmo Você comprou um pacote delas, baratinho Você comprou, Luiz, aquela dentadura que eu te pedi? Comprei essa aqui, aquela festa Quanto que foi esse pacote de dentadura? Esse ele foi 5 reais 5 reais? 5 reais 5 reais Olha o tanto de dentadura que vem Vou contar, ó 1, 2, 3, 4 25 dentaduras por 5 reais Muito barato, né? Mano, eu tô de cara É muito barato É tipo assim, uns centavos Cai a dentadura dessa É tipo, muito barato Vamos testar, mano Vou tentar colocar pra ver como é que vai ficar Vamos, coloca Não, ficou igual Ficou Caramba, dá pra você falar normal? Fala Não Fala, sei lá Fala uma frase Tá muito difícil falar Prende a língua Caramba Vou ler um título do meu último vídeo Eu só vou conseguir falar, ó Colei mil bolinhas E fiz uma bolinha pulo-pulo gigante É muito engraçado Nossa, que bizarro Mano, atrapalha muito falar Tá legal, pelo menos sei Tá muito engraçado É muito bizarro Será que tá pra morder alguma coisa? Vou tentar Tem que não morder essa massa Caramba, tá dando certo? Não Ah, não dá Eu acho que eu não entendi, velho Entenda, João Ah, entendi Não dá, ó Fura um pouquinho Ah, o dente de vampiro Mas não dá É porque a parte de dentro também A gente lá acho que aí é dura, né? Machuca a gengiva Vou tentar morder com essa Machuca muito, mano Essa primeira dentadura Foi 20 centavos, entendeu? Foi muito barata Mas eu gostei, mano Dá pra ir numa festa de fantasia com ela Ficou legal, mano Dá pra trollar alguém com ela Demais E qual que é a próxima dentadura Que eu vou testar nesse vídeo? A próxima é de vampiro também De vampiro? Como essa? Acabei de usar uma de vampiro Não vou usar outra de vampiro Essa é de vampiro Mas ela é diferente Mano, essa aqui é o que? Bala de gelatina? Só aqui de dentadura Dentadura de bala de gelatina, galera E mano, e quanto custou Esse saco de bala? Ah, esse também foi barato Esse foi 10 reais Então é tipo assim É um pouquinho mais caro Que a primeira dentadura Mas mesmo assim Continua muito barata Eu não sei nem como é que eu coloco isso Eu coloco isso aqui na gengiva Ou mordo Mano, não sei Eu ia morder ela, hein? Ó Vê se dá Acho que não vai dar certo não, hein? Caramba Seu dente tá saindo aí embaixo Guiu? Ah, mas não Não ficou muito legal, não Eu acho que isso foi feito pra comer mesmo Essa não vai dar Não tem nem como morder alguma coisa com isso Isso fica no dente Toma Eu vou deixar pra você Obrigado Ah, obrigado A próxima é essa Essa aqui é o que? Acho que ela brilha no escuro Caramba, mano Essa aqui é uma dentadura Que de fato brilha no escuro Tava falando que vai colorir os meus dentes Você vai brilhar os meus dentes Tipo assim Mas isso aqui não é bem uma dentadura Tipo, você coloca Parece que no fundo da sua boca Deixa eu ver Como é que liga esse negócio Eu acho que tem que... Ó, ligou Fácil Vou colocar na boca então, ó Que doido! Caramba Muito doido Mano, vamos apagar a luz Vamos apagar a luz Vamos, pera aí Caramba Caramba, tô brilhando muito Fecha a boca Vê se dá pra ver Com a boca fechada dá pra ver Olha isso Muito doido Também não dá pra falar direito Não dá pra falar direito Não dá Eu acho que não vai ter como morder a maçã É porque ela fica mais no céu da boca Essa aqui também não vai dar como morder a maçã Deixa eu acender a luz, pera aí E essa aqui? Quanto que custou essa aqui? Foi 20 reais, né? Isso, essa foi 20 reais 20 reais Então, ó Tá começando a dar uma subida No preço das dentaduras A primeira dentadura foi 20 centavos Um pacote dela foi 5 reais A segunda foi 10 reais Essa aqui já custa 20 reais Então, ó Tamo subindo Essa aqui não dá pra morder Porque que nem eu falei Tem essa bolota aqui no meio Que não vai deixar eu morder a maçã Também atrapalha muito a falar Mas eu acho que agora Que o preço vai começar a subir Que vai começar a ficar bom, mano Qual que é a próxima pintadura que a gente vai usar? Cara, essa ela é um pouco estranha Caramba, mano Que feia Olha que coisa esquisita Caramba Aquelas de palhaço Não vale essa? Caramba, mano E é só a parte de cima essa aqui Ela é muito longa, né? E essa aqui foi quanto? Essa foi 25 25 reais A gente já consegue perceber Que começa a, sei lá Ser mais trabalhada Que ela é mais bonita Bonita não Que isso aqui é muito feio Mas ela é mais trabalhada Parece que o material dela é melhor Parece que o lugar Pra encaixar o dente É melhor também Então agora eu vou colocar Vamos ver se vai dar, ó Nossa, ficou muito estranho Ficou muito estranho mesmo Dá um sorriso, ó Nossa Essa já dá pra falar um pouquinho melhor Dá Dá igual o Ronaldinho Vai Eu fui tentar falar Vamos tentar molhar a maçã Eu acho que não vai dar Mas vamos tentar Vai Ó, tá dando Nossa Essa aqui sendo nojenta Ai, meu Deus Caiu uma babinha Foi maçã Foi suco da maçã Mano, acumula saliva dentro dela Então meio que Eu falo babando Foi uma coisa nojenta, mano Mas essa aqui já deu uma melhorada Já deu uma subida no vídeo já Já colocar uma dentadura dessa Foi um pouco mais cara que as outras Mas, mano Não consegui falar nada Não consegui morder nada Mas ela é muito bizarra, mano Ela é engraçada Essa aqui é até agora a mais diferente É a que eu mais gostei, mano Sem dúvida nenhuma Essa aqui é a que eu mais gostei A próxima dentadura A gente dá uma subida Um pouco maior de nível Quanto custou a próxima dentadura? Antes da gente mostrar ela pra galera Quanto custou? Essa foi 40 reais 40 reais Não é uma prótese É uma dentadura de brinquedo Tá ansioso? Ah, mano Eu tô curioso, né? Essa é legal Essa é doida? Essa é legal Essa é o quê? De vampiro também? É tipo de monstro Caramba, mano É um monstro Totalmente bizarra Essa, velho Olha isso Dá um close nessa aqui Essa eu acho que vai dar pra morder a maçã Caramba, mano Ponte aguda Totalmente bizarra essa dentadura Caramba, mano Olha isso, velho Ela é meio que marrom, velho Completamente bizarra E macabra essa dentadura Será que vai dar pra morder com ela? Eu acho que vai, hein? Coloca ela aí Hum, acho que foi, hein? Ela é grande Ela não encaixa aqui na boca Mas deu, aí tá dando pra ver Vai chegar até mesmo, né, velho? Caramba, que bizarro Eu tô me vendo pelo reflexo do vídeo Eu tô, mano, parecendo um monstro Um... É só de origina, mano Tá ruim demais Essa aqui, não tá? Tá muito feio Vou tentar morder a maçã com os tempos Vai, morde forte Ó, tá dando Caramba Foi a única que deu Eu acho ao menos, mano Essa dentadura é aquela bizarra Hum, ela não encaixa direito o dente nem a pau, velho Mas também olha o formato dela O formato que não tem nada a ver com o dente de verdade Nada a ver Entendeu? Então, óbvio que não vai encaixar É meio óbvio que não vai encaixar Mas essa aqui já foi um pouquinho mais diferente Já foi um pouquinho mais cara Eu particularmente nunca tinha visto essa na vida Dessa aqui eu já tinha visto em um monte de festa A de bala também Até a que brilha Eu acho que eu já vi quando eu era pequeno Mas essa aqui, mano Eu nunca vi É a primeira vez que você já viu essa Também não É a primeira vez, mano Totalmente bizarra essa E assim, galera A próxima dentadura Eu que trouxe Eu que amei Que eu peguei emprestada com um amigo meu E é meio que uma joia, mano O negócio é meio bizarro Uma joia Esses cantores de rap MC Essa galera que usa esse tipo de coisa E eu confesso que a dentadura Que eu tô mais ansioso Pra usar nesse vídeo É essa de agora E assim, eu vou dar uma dica Para o que você tá fazendo E eu quero que você comente Como que vai ser a próxima dentadura E de que que ela é feita E eu vou dar só uma dica Beleza? Ó, a dica é isso aqui, ó Só isso? A dica? Bom, só isso aqui, ó Peguei no meu colar Quem pescou a dica, pescou Difícil, hein? Difícil Então, ó Para o que você tá fazendo Comentou o que você acha que é Agora eu vou revelar então, galera A próxima dentadura, galera Várias pedras preciosas, mano Eu sei que isso aqui é joia Eu sei que isso aqui é ouro Eu sei que isso aqui é caro, mano Quanto deve custar um negócio desse, mano? Deve ser mais de um reais fácil Mais de um reais fácil, né, mano? E tem essas pedrinhas Que a gente não sabe direito Que as pedrinhas que são Dependendo da pedrinha Valoriza mais E às vezes é nem mil reais É dez mil o negócio desse Se isso for de amante, então nu A gente não sabe de fato Quais pedras são essas A gente só sabe que ele é de ouro Então assim, mano É uma joia que a gente vai colocar No mente agora O nível agora subiu E assim, mil por cento A gente tava com uma dentadura De 40 reais Agora a gente vai colocar na boca Uma dentadura de mais de mil reais, mano E olha isso aqui, mano Tem um dente mais afiado Um negócio completamente bizarro também Essa aqui também, ó Toda cheia de pedrinhas Vamos dar a colocar essa, então Hum, estão preparados? Mano, posso mostrar? Vai, amor Pode Ó, então agora Antes de eu mostrar O que eu não gostei Então, ó Cinco, quatro, três, dois O que é que ficou? Caramba, tá brilhando muito Hum, parece aqueles trintinhos Aqueles raps, né Tipo Não, 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 não Não é, parece como Ó, mano O que você achou desse? Muito doido Olha isso, mano Olha esse dente aqui Olha esse dente Não incomoda, não Incomoda Não é bom, não Atrapalha até a falar Todas as outras eram macias, né É, essa é dura É um metal Eu acho metal Olha que doideira isso aqui, mano Olha que doideira Isso aqui é uma joia, mano Bizarro Muito bizarro Vamos colocar outro? Vamos, vamos Hum, hum Já coloquei E esse aqui já tá mais comportável Assim Eu achei porque não tem aquele dentro Então, vou mostrar então Pode ir Vai, nossa Cinco, quatro, três, dois Fica meio, meio, bem sudo, né Parece que eu tô usando aparelho Será que deu pra morder uma maçã? Que estranho? Ah, eu acho que esse aí dá, né Tenta aí Deu? Caramba Colou, mano Como assim? Colou na maçã Mano A dentadura agarrou na maçã Olha aqui a marca da dentadura agarrada, velho Eu acho que dá pra morder Mas eu não vou forçar Porque como não é minha Depois eu estrago o negócio E aí Eu tô ferrado Hum, caramba, velho É muito bonita essas aqui, mano Olha aqui, mano Que doitira, velho Mano, tipo assim Eu achei muito foda gravar esse vídeo, mano Tipo assim É um negócio que eu tinha curiosidade de gravar, mano Eu sempre vi aqueles rappers americanos Usando esse tipo de dentadura Como é que fala esse negócio, é? Grills Grills, grills Não sei Não sei como é que fala Mas é que aqueles rappers americanos usam Mano, muito épico Eu curti muito Então, ó Merece muito o seu like E igual essas dentaduras aqui Que eu tô mostrando pra vocês De ouro Tem várias outras Tem de prata Mano, tem cada desenho maluco Tem uma que é só em dente Tem umas que saem pra fora É muita variedade Então, assim Se você tiver curtido esse vídeo E quer ver uma parte 2 Minha Testando outras dentaduras Porque nesse vídeo eu testei uma 6 Se você quiser ver Eu testei uma mais Porque, mano Tem infinitas dentaduras Que eu posso experimentar Então, se você quiser ver uma parte 2 Clica no gostei Porque se bater a meta de like Eu vou trazer uma parte 2, galera Se inscreva no canal Se você não for inscrito Pra não perder os próximos vídeos E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau